Vamos dar um carinho especial para as nossas toalhas? Na hora de lavá-la, eu uso apenas vinagre branco de álcool no lugar do amaciante e assim você terá toalhas muito macias. Experimenta lá. Ah, mas fica cheiro de salada? Não fica não, a gente sai tudo. E agora eu vou ensinar algumas dobras para você ganhar espaços no seu armário. Essa é a dobra que eu faço aqui na minha casa. Gosto bastante desse jeito de dobrar, porque você aproveita espaço, ela fica bem compacta, então você vai dobrar a toalha ao meio, aí você vai dobrar a lateral até o meio e a outra lateral por cima. Vai ficar um retângulo bem estreitinho. Reserva a toalha de banho e agora vamos para a toalha de rosto. Vou fazer uma dobra ao meio, mas uma vez ao meio, e depois você dobra como se fosse um quadrado. Vai ficar da mesma espessura que o seu retângulo, entre aspas, toalha. E é só colocar a toalha de rosto dentro da de banho e aí você tem o jogo completo. E eu gosto de guardar em categorias, toalhas minhas, da Alice e do Arthur. Fica muito mais fácil de você encontrar e bem organizado. E agora vem uma dobra bem especial também, para quem adora dobrar em rolinho. Eu vou dobrar a toalha ao meio. Aqui eu peguei uma de rosto, mas você pode fazer igualzinho na de banho. Aí você vai trazer uma parte aqui na diagonal para o meio, outra parte também. Vira do outro lado e aí você vai fazer o rolinho, mas fica bem diferente, porque aí eu vou encaixar a pontinha que sobrou ali na dobrinha da toalha. Fica bem compacta e um char. E eu já deixo de pezinho nessa cesta bem fofa que eu coloco no lavabo. Muito charmosa, né? Eu vou fazer novamente para você fazer aí comigo agora, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Agora vem a dobra chamada dobra envelope. Eu vou dobrar a pontinha aqui, aí eu viro a toalha, vou trazer um lado para dentro e o outro lado vou fazer a mesma coisa. Vai ficar um retângulo também. E aí eu vou virar novamente e vou envelopar. Mas de que forma? Vou trazer um lado aqui, uma dobrinha, e depois eu vou colocar pra dentro ali, ó. Tá vendo onde ficou aquela dobrinha que você fez por primeiro? Fica um envelope, gente. Adoro essa forma de dobrar tão bem, gente. Ela não fica saindo e fica diferente aí. Mais uma opção pra você organizar aí na sua casa. E agora vem a dobra-bolsinha, eu que inventei esse nome. Vai fazer a mesma coisa que a primeira. Traz uma parte aqui, uma partezinha pequena, tá, gente? Pra dentro. Vou virar a toalha. Essa daqui é uma toalha de banho. Dobro a lateral aqui, levo até o meio. E uma sobre. Sempre tem isso, tá? Aí pra ficar bem encaixadinho, eu só levantei ali a parte, ali, sabe, gente? Da dobra e coloquei por dentro aqui. Aí dou uma ajeitadinha aqui com as mãos. E aí eu vou virar aqui a toalha pra vocês verem como é que ficou. Olha só o bolsinho. Aí como tem franja minha toalha, eu dei uma viradinha ali só pra ficar mais bonito. E agora vem um truquinho pra você colocar a toalha de rosto. Aqui eu vou fazer tipo um leque, gente. Aqui eu fiquei na frente da câmera, não deu pra ver. Você vai fazer tipo um zigue-zague, sabe? Com a toalha de rosto. É melhor que seja aquelas toalhas de rosto menores, sabe? E aí você coloca no bolsinho. É uma ideia bem bacana, gente, pra você colocar no lavabo ou quando você for receber visita na sua casa. Pra quem quiser impressionar, fazer um charminho extra. Olha que graça que fica, gente. Fica muito lindinho, né? Você pode também colocar um arranjinho de flor dentro. Pode ser natural, melhor, ou artificial. Que é o que eu tinha aqui pra mostrar pra vocês. E olha que graça, gente. Uma ideia bem elegante. E é tão bom quando a gente tem esse carinho com a nossa casa, com o nosso lar, né? Parece até bobagem, mas as dobras fazem muito a diferença na questão do aproveitamento de espaços no armário. Fica tudo muito mais prático, mais harmônico. É tão bom quando a gente abre nosso armário e vê tudo organizado, não é? Então inspire-se nessas dobras, nessas dicas e manda ver aí. Um super beijo e até mais!